Olá galera do YouTube, eu sou o Giamma, e sejam muito bem-vindos ao meu novo episódio de Snowbreak Cara, se preparem, evento de verão, é o nosso estilo trailer aqui, Giamma, e alerta, alerta de fanservice, é Snowbreak Ah, Giamma, mas não tava censurado? Eu não sei, veremos agora, censurou ou não censurou? Veremos agora, mas já se prepara, eu sei que algumas pessoas do meu canal não gostam de fanservice, mas já vou deixar no título bem avisado, assim ó Auto fanservice, tá? Pra quem não gosta, daí tranquilo, tá? Mas vamos ver aqui, ai meu santo pai, eu já tô nervoso já, esse vídeo não vai sair no dia que eu preciso, o YouTube não vai deixar eu postar esse vídeo, certeza, vou ter que avisar eles, não tem nada de mais, porque o robô do YouTube Peraí, peraí, ai que susto Achei que a outra ali já tava Ai meu santo pai Youtube por favor, não fica bravo comigo, é evento de verão, não tem, não, 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 ai meu santo pai Youtube, Youtube, por favor Não tem nada, não, 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 é evento de verão, YouTube, no meu santo pai do céu, Jesus Cristo É, eu, eu É Ai, mano, não aguido Ai, cara, não, pera, deixa rapidinho Deixa eu voltar aqui rapidinho Mano, as portas batem na bunda dela, mano Ah, Snowbrick, você é foda, viu, cara Os caras que fazem Snowbrick é fogo, cara, é fogo Meu Não, 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 não era pra Não, não era Não era, não era, não era pra Não era pra Mas cacete, eu não consigo falar até, velho O Snowbrick não era pra estar censurado, em teoria? Do nada do Mecha Cara, é do evento de verão, com certeza que vai ter, né Mano, que mina que é essa? Eu não lembro dessa mulher Vai ser mina nova, não é possível É, essa mina, eu não lembro de ter essa mina no jogo Mano, a Katia A Katia tá Mano do céu Cara, eu ouvi Deixa eu até pausar aqui pra eu respirar Eu ouvi falar que eles aumentaram a idade do jogo, tá? Então talvez, possivelmente, eles tenham menos problema agora, tá? O jogo acho que ficou para maior de 17, uma fita assim, eu acho E YouTube, não fica bravo comigo Só tem fanservice, fanservice Não tem nada muito Muito exagerado, em teoria É só evento de verão, é É só evento de verão Ah, aqui no Brasil, aqui nas praias Pô, isso aí é normal, né Mano, a Katia deve fazer muito sucesso Entre as pessoas que jogam o jogo Porque ela, ela fica, ela parece que tem muitas cenas que aparece ela Oh, santo pai do céu Ai meu Deus do céu Ai meu Deus, calma, calma, calma Calma, calma, pelo amor de Deus Calma, calma, pelo amor de Deus Ai, peraí, deixa eu dar umas puladinhas aqui Eu vou colocar esse vídeo Eu não sei se, eu não sei se coloco esse vídeo Eu não sei se o YouTube ficaria mais bravo se colocar o link do Ai meu Deus, calma, ai meu Deus do céu Calma, YouTube, calma, se acalma Se acalma, olha a coradinha Se acalma, se acalma, YouTube, se acalma, pelo amor de Deus Aqui, ela está com a roupa normal Espera aí, ela só é uma versão nova? Espera aí, deixa eu ver Olha lá, novo operativo, que é o novo personagem Ai meu santo pai Olha lá, é uma nova Katia É uma nova Katia Cara, a roupa normal dela já está Daquele jeito já, né Aquele biquíni é Aquele biquíni é É skin Mas a roupa normal dela já está com bastante Ah, essa é a mina nova Ah, a mina nova está mais de boa Está mais de boa Está mais de boa É a Katia que chegou arregaçando A mina nova A mina nova, a skin dela ficou mais interessante, né Olha lá, a skin, né Deixa eu pular aqui Santo pai, peraí Meu santo Deus do céu Ah, meu santo Deus do céu Deixa eu pular aqui Deixa eu pular aqui Deixa eu pular aqui Deixa eu pular aqui Meu papai do céu Meu Jesus Cristo Nossa, tem bastante cenas aqui Nossa, tem bastante cenas aqui com ela Olha lá, a nova A nova personagem A skin dela de verão Que é Um pouco mais Né Eu só não sei qual skin que vai ser de graça aqui Algumas que vai ser de graça Eu acho, né No último verão que teve do Snowbreak Eles deram pra gente uma skin de graça Uma skin de verão foi de graça Ai, Jesus Cristo Aqui é os equipamentos, né Equipamentos Eu não consigo enxergar mais nada aqui Ah, tem umas postagem morena ali Legal Ó, legal Será que o Snowbreak alguma vez vai trazer a postagem morena pra gente? Ah, eles trouxeram um... Como que é o nome? Aquele joguinho lá Eles trouxeram um... Ah, esqueci o nome, gente Mas vocês estão ligados no que eu tô falando, né Aquele modo... Aquele joguinho que é... Ó, um Thor Defense, né Ó, não é? Ah, esse... A skin de verão pra essa personagem também Que põe essas coisinhas Caramba, eles deram a volta por cima Eu achando lá, eles vão censurar tudo e ferrou pros próximos update Mas olha como que tá Olha como que tá o próximo update após a censura Meu Deus Nossa, eles arregaçaram Ah, isso aqui é fofo Achei fofo Ele deitadinho no colo dela Achei fofo Achei fofo Achei fofo Achei fofo Nosso protagonista ali deitadinho O que que é isso? ASMR? Eu não sei o que que é isso O que que eles tão fazendo? Mostrando... Sei lá, física? Eu não sei, cara Não sei Eu tenho medo de perguntar O que que é Não sei o que que é isso daqui Até que é o robozinho do evento Que a gente tem que enfrentar, né Ai, nossa Minha pressão até abaixou aqui Ou aumentou Nem sei As fases de verão aqui, né Mas é isso Oh my fucking Meu Deus Então é É É Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Se inscrevam aqui no meu canal Deem um like Pra me ajudar Aquele graça E é isso aí Nos vemos numa próxima Fique à vontade Pra comentar aí Mas eu realmente tô Impressionado Eu achei que eles iam começar A censurar o jogo todo Mas Logo lançaram Logo Logo lançaram o update Com verão e biquíni, né Então os caras do Dos Nossa, isso aqui vai vender Já tô vendo Nossa, isso aqui vai vender, rapaz E o Snowbreak não tava vendendo um pouco não, tá, gente Tava vendendo Bastante Muito Muito mais do que vários gacha Bem conhecido, tá Antes da censura Mas agora que eles trouxeram de novo Nossa, acho que vai vender, hein Hum Vai vender, cara Bom, parabéns Bom, parabéns pra eles, né Bom, parabéns pra eles aí É, mas É isso aí É isso aí Fala pra vocês Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau